Em muitas passagens bíblicas, a chuva é um sinal de bênção, de prosperidade. O Senhor manda chuva para que a nossa colheita floresça, para que aquilo que nós plantamos possa nascer e assim nós colhamos os frutos. O que você tem plantado? Você está à espera da chuva, ansioso que ela chegue? Ou você está com medo da chuva? Com medo de que as sementes que você plantou possam dar seu fruto? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para a continuidade desse trabalho aqui, que tem abençoado tantas vidas todos os dias. E se você quiser, além disso, apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. O homem do campo trabalha com ciclos. Certo clima é bom para plantar, outro clima é bom para colher. Mas eles também possuem mecanismos para contar com os imprevistos. Pois eles sabem que o clima, diferente da plantação, não depende deles. Então, eles fazem a parte deles, eles semeiam. E eles esperam que os céus obedeçam aos tradicionais ciclos de sempre. Na nossa vida é a mesma coisa. Só que muitos de nós estamos abrindo guarda-chuvas, quando as chuvas finalmente chegam. A palavra do Senhor diz em Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4, o seguinte. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, Eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Perceba que há condições para que a chuva chegue em tempo certo na nossa vida. Alguns fazem tudo certo, e quando Deus manda a chuva no tempo certo, abrem o guarda-chuva. Ou seja, ignoram a colheita por acharem que o fruto é ruim, ou por achar que mereciam algo melhor. O Senhor é um Deus justo. Nunca plantaremos maçãs e colheremos limões, porque o plantio, a semeadura, está sob nossa responsabilidade. O Senhor, a partir do que fazemos, manda a chuva para que a nossa vida floresça. Você precisa parar de tentar escolher o que quer colher, porque isso não nos cabe. Quando o Senhor manda a chuva, é porque já cumprimos a nossa parte, e os frutos desse plantio são diretamente proporcionais a tudo o que fizemos. Agora, se a sua chuva está demorando a vir, se você tem plantado há muito tempo e encontra-se cansado, eu peço que você reflita. A palavra do Senhor diz assim, em Zacarias, capítulo 10, versículo 1, Não importa a época, não importa a situação. Quando pedimos a Deus a sua chuva, ele se compadece. Quando somos obedientes e exercemos a nossa fé com perseverança, tocamos o coração de Deus e ele nos manda a chuva. Tenha coragem de pedir a Deus a chuva na sua vida, para que a sua colheita floresça. Se você acha que não plantou boas coisas, refaça o seu plantio. Ore a Deus, peça orientações para que você plante corretamente. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Peça ao Senhor misericórdia. E uma nova oportunidade para que você possa plantar novas sementes em sua vida. E tenha a plena certeza de que, no momento certo, você colherá de uma forma abundante. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Deus, eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados hoje pela Tua palavra. Eu não sei, ó Deus, que tipo de sementes eles plantaram durante a sua vida. Se foram sementes boas, sementes de amor, de paz, de justiça, que eles possam, segundo a Tua vontade, receber a Tua chuva, para que essas sementes sejam regadas e eles possam ser abençoados com uma colheita maravilhosa. Mas se porventura nós plantamos de forma incorreta, plantamos sementes de injustiça, plantamos sementes de maldição em nossa vida, que o Senhor nos dê a oportunidade de arrancar aquilo que plantamos, de refazer a nossa semeadura, que possamos plantar obediência e santidade e colher do Senhor frutos da Tua justiça. Sabemos que Tu és um Deus poderoso, misericordioso, um Deus que nos ama e que cuida de nós e que não deixará que a nossa plantação seja em vão. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Quando um novo dia começa, quando o sol nasce no horizonte, Deus está nos dando uma nova chance de recomeçar e de fazer diferente dessa vez. Agradeça ao Senhor, porque as misericórdias dele acabaram de ser renovadas sobre a sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo Minuto com Deus. E eu queria convidar você a começar esse novo dia fazendo uma declaração profética, vitoriosa, sobre a sua vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase. O Deus de poder está comigo. Escreva isso com convicção. O Deus de poder está comigo. E saiba que verdadeiramente o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, está do nosso lado. E Ele vai nos ajudar a vencer qualquer desafio que surgir em nosso caminho ao longo desse dia. Creia nisso pela fé. Em seguida, você pode colocar também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, nós vamos orar pelos pedidos que forem mencionados aqui. Vamos falar com o Pai, para começar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para recomeçarmos. Deus, como é bom iniciarmos esse dia da forma certa, na tua presença, ouvindo mais e conhecendo mais a tua palavra, agradecendo ao Senhor por tudo, e ainda tirando lições importantes aqui que podemos aplicar em nossa própria vida. não somente ao longo dessa semana, não somente ao longo dessa semana, mas também ao longo de toda a nossa existência. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada um desses irmãos que me ouvem nesse momento, e te peço que o Senhor opere de uma forma sobrenatural na vida de cada um, e encha, Senhor, a nossa vida com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua alegria, com a Tua cura e a Tua libertação, e que a Tua presença seja nítida na vida dessa pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a todas as pessoas que ouvem e compartilham diariamente as nossas mensagens. E para fazer com que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, está escrito. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Todos nós sabemos como a figura do leão representa força, vigor, bravura e valentia. Tanto que o leão é considerado o rei da floresta. Então, não é de se admirar que a Bíblia use essa mesma figura para descrever o nosso Senhor. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Deus. Aquele que segura o universo inteiro na palma da sua mão. Aquele que encarou a morte face a face e mesmo assim prevaleceu, ressuscitou e venceu a morte de uma vez por todas. O mesmo Deus que abriu o mar para que o povo do Egito pudesse passar e pudesse se livrar do domínio de Faraó. O mesmo Deus que concedeu a Abraão uma descendência numerosa. mesmo ele e sua esposa Sara já sendo avançados em idade. O mesmo Deus que usou Esther para libertar o seu povo e concedeu a ela coragem e força para se manter firme diante da pressão. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Esse é o nosso Deus. Jesus o leão da tribo de Judá forte, poderoso, invencível e imbatível. A palavra diz no Evangelho de João capítulo 1 versículo 29 o seguinte No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez a palavra do Senhor usando a figura de um animal para simbolizar o nosso Deus o nosso Senhor. Só que aqui Jesus foi descrito como sendo o Cordeiro de Deus um Cordeiro uma ovelha um animal indefeso e dependente que se for deixado solto na natureza não consegue sobreviver tanto porque não tem força suficiente para se defender quanto pelo fato de que os pelos dele vão crescendo de forma tão intensa que o impedem de caminhar e de enxergar as pessoas tiram lã das ovelhas é claro pelo fato de que muitas coisas são feitas com a lã mas o que acontece também é que se essa lã não for removida isso prejudica as ovelhas mas veja bem a Bíblia descreve o mesmo Deus usando a figura de dois animais muito distintos animais opostos que na cadeia alimentar um deles não sobrevive perto do outro e isso não é por acaso irmãos o nosso Deus é todo feito de poder e justiça mas o nosso Deus também é feito de amor mansidão carinho e pureza esse é um conceito fácil de ser compreendido por nós não é mesmo nós não conhecemos ninguém que seja 100% firme e 100% manso ao mesmo tempo e sempre conhecemos pessoas mais ríspidas ou pessoas que cedem tanto que são até passadas para trás por isso é difícil para nós entendermos o caráter completo do nosso Deus pois ele é infinito em bondade e misericórdia mas também é pleno em justiça ele é poderoso e destemido mas também é atencioso e afetuoso o nosso leão também é o nosso cordeiro e o mesmo que venceu a morte e nos livrou do mal também é aquele que se entregou numa cruz de forma inocente como ovelha muda Jesus foi para o matadouro apenas para que eu e você pudéssemos ser livres hoje para se relacionar com o Senhor você precisa conhecer a face completa do Pai precisa entender que ele é completo em poder e magnitude mas também é completo em amor e misericórdia e hoje o Senhor te convida para que você o conheça verdadeiramente ele te chama para mais perto dele portanto não resista a esse convite vá para mais perto do leão e do cordeiro do nosso Deus vivo e poderoso eu quero orar por você Deus obrigado pela tua palavra pelo teu amor e obrigado por nos dar mais uma chance de conhecermos a tua verdadeira face Pai nos perdoe pois temos pecado constantemente de forma que nem conseguimos mais parar às vezes e acabamos vivendo num estilo de vida totalmente afastados de ti e da tua palavra hoje descobrimos que a tua face é completa e é eterna em poder força e grandeza mas também é eterna em doçura amor paz esperança e mansidão a ingenuidade do cordeiro e a realeza do leão juntos coexistindo em um só Deus um Deus que é digno da nossa adoração do nosso louvor da nossa atenção e de todo o nosso tempo por isso entregamos a nossa vida a ti e declaramos que somos totalmente dependentes do senhor pai eu quero apresentar ao senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui e eu te peço que o senhor visite cada uma dessas pessoas cada uma dessas famílias representadas aqui com o teu poder e que o senhor mova de uma forma sobrenatural opera o impossível na vida desse irmão e dessa irmã ouve ó pai cada clamor cada oração que muitas vezes são feitas em meio às lágrimas em meio ao desespero e manifesta o teu perdão o teu amor e a tua misericórdia na vida de cada um é o que eu te peço em nome de Jesus amém compartilhe essa mensagem ela pode transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus a paz do senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo minuto com Deus nós ainda estamos começando a semana é a minha oração é para que o senhor encha você de alegria de motivação de energia para que você possa seguir firme nos seus propósitos que você viva cada dia como um novo recomeço em nome de Jesus porém porém se você estiver sem forças desanimado pensando em desistir eu oro a Deus para que a palavra de hoje fale ao seu coração e possa renovar as suas forças através do Espírito Santo de Deus para que você tenha ânimo para prosseguir na sua jornada cheio de fé e blindado pelo poder de Deus eu peço que você escreva aqui nos comentários como uma declaração de fé a seguinte frase Jesus está comigo e em seguida coloque o seu pedido de oração no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem mencionados aqui eu quero começar essa mensagem com uma oração pela sua vida mas antes eu queria pedir que você deixasse o seu like que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo e se você quiser além dessas ações expressar a sua gratidão pelo ministério minuto com Deus seja membro do canal vamos falar com Deus Senhor meu Deus e Pai obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede obrigado por mais essa semana que ainda está começando sabemos que nada acontece por acaso e por isso cremos que o Senhor tem algo a nos dizer hoje através da tua palavra portanto te pedimos Pai que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração que estejamos quebrantados pelo teu amor e pela tua presença pois queremos estar imersos no Senhor eu coloco diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo nesse momento eu peço que o Senhor os acolha em teu infinito amor e permita que eles sintam o quanto são amados pelo Senhor e o quanto o Senhor se importa com a vida deles mostre a eles que eles não estão sozinhos e que nunca estiveram sozinhos em momento algum é por isso que eu oro em nome de Jesus amém a palavra do Senhor diz no evangelho de João capítulo 11 versículo 35 o seguinte Jesus chorou o quão simples e curto é esse versículo mas o quão significativo e importante ele é pra nós não é mesmo o contexto dessa palavra é o seguinte Lázaro que era um grande amigo de Jesus havia morrido e estava sepultado a essa altura do campeonato obviamente Jesus já sabia do seu poder e sabia do que ele era capaz de fazer então com certeza ele sabia que um milagre seria operado e Lázaro voltaria a vida então por que Jesus chorou naquele momento irmãos existem coisas que vão além das nossas certezas mesmo das nossas certezas mais profundas quando Jesus se aproximou das irmãs de Lázaro e viu a tristeza delas ele se compadeceu daquela dor ele compartilhou aquele momento com elas e por isso ele chorou e também porque Jesus amava o seu amigo Lázaro infelizmente muitas pessoas que estão na caminhada cristã enxergam as coisas de uma maneira muito deturpada algumas pessoas às vezes querem ser mais sublimes que o próprio Cristo tanto que não é incomum vermos líderes que se orgulham por nunca terem chorado e por nunca se abalarem essas pessoas que seguem essa linha de raciocínio quando vão a um velório por exemplo ao invés de chorarem junto dos que choram e se compadecerem daquele momento elas preferem ficar dizendo que todos nós nos encontraremos na eternidade certamente você já ouviu isso algum dia e que a morte para quem crê em Cristo é lucro e que Jesus tem coisas maravilhosas para aqueles que partem olha irmãos tudo isso é verdade tudo isso é bíblico e tudo isso é a base da nossa esperança mas nós estamos vivendo em que momento estamos vivendo na eternidade literalmente ou ainda estamos aqui na terra nesse momento presente onde tudo passa rápido demais o tempo os dias e as pessoas irmãos Jesus chorou pois Jesus era humano e é nesta semelhança que começa a nossa conexão com ele nós não temos um Deus que não nos conhece e que não vive conosco lado a lado pelo contrário nós temos um Deus que nos entende como ninguém e que nos olha nos olhos que chora quando choramos que celebra quando celebramos e que sente na pele cada vez que o nosso coração parte em pedaços se Jesus chorou e compartilhou da dor de alguém quem nós pensamos que somos quando tentamos ser mais fortes e menos humanos você tem espírito de fato e sua alma vai permanecer por toda a eternidade mas meu querido irmão minha querida irmã você também tem corpo tem um cérebro tem memória você tem afeto saudade e tristezas entre na presença do Senhor abaixa sua guarda abaixa suas defesas e se permita sentir tudo o que você sente mas diante da poderosa e eterna presença de Deus tudo muda quando somos verdadeiros diante do Pai mas não para Ele pois mesmo que tentemos fingir Ele vê tudo e nos conhece por inteiro porém tudo muda para nós pois quando entendemos que o Senhor nos olha nos olhos nos chama de filhos e nos recebe em seus braços tudo em nossa vida muda a partir dessa realidade eu quero orar por você Deus obrigado pela tua palavra e obrigado pelo teu amor nós recebemos pela fé a promessa de que mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida e permitiram que estivéssemos aqui em tua presença podendo aprender mais de ti e da tua palavra e somos gratos a isso Pai nos perdoe pelos nossos pecados nos perdoe pelo nosso ego gigantesco que faz com que acreditemos que de alguma forma podemos ser mais espirituais do que as pessoas e até mais espirituais do que o Senhor queremos queremos enxergar o nosso lugar e queremos entender que o Senhor nos deu um coração que as vezes sofre as vezes chora e as vezes se compadece da dor de alguém nos ajude a compreender que isso faz parte dos teus planos para nossa vida e que isso também é a tua vontade sendo cumprida em nós Senhor eu apresento diante de ti cada uma dessas orações que foram feitas aqui nesses comentários cada pedido feito aqui por esses irmãos e essas irmãs que se encontram sem forças para continuar mas que depositam a sua fé e a sua esperança aqui no Senhor eu sei que muitas vezes ó Deus essa pessoa não tem encontrado forças nem para orar por isso eu peço que o Senhor restaure o vigor o ânimo ministra a vida a cura a determinação para ele e para ela Senhor coloque a tua sabedoria na mente dele e dela para que eles possam tomar as melhores decisões fazer as melhores escolhas e agir conforme a direção que o Senhor determinar é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus No livro de Esther capítulo 4 na segunda parte do versículo 14 diz assim quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a posição de rainha meu irmão minha irmã entenda que se você está vivo hoje é para fazer diferença neste momento é para viver os planos que Deus tem para realizar em sua vida e através da sua vida acredite o seu tempo é agora o livro do Minuto com Deus com uma mensagem devocional para cada dia do seu ano para garantir o seu basta acessar www.upbooks.com.br barra o seu tempo é agora sem acento no e ou clicar nesse mesmo link que vai estar aqui na descrição e nos comentários desse vídeo João capítulo 8 versos 10 e 11 está escrito assim então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe mulher onde estão eles ninguém a condenou ninguém senhor disse ela declarou Jesus eu também não a condeno agora vá e abandone sua vida de pecado Jesus nos dá uma grande lição nessa passagem sobre o dever de nos colocarmos no lugar do outro antes de julgá-lo e condená-lo uma mulher tinha sido pega em adultério e perguntaram a Jesus o que deveriam fazer com ela uma vez que Moisés mandou que os adúlteros fossem apedrejados mas em João capítulo 12 verso 47 Jesus disse que não veio para julgar o mundo mas sim para salvá-lo temos vivido um tempo em que grupos de esquerda de direita e de centro erguem suas vozes cada um defendendo o seu ponto de vista muitas vezes querendo exercer sua justiça mas sem praticar a misericórdia temos o dever como cristãos de sermos tolerantes com as pessoas basta lembrar de como Deus foi tolerante conosco diante daquela situação Jesus começou a escrever na areia muitos estudiosos entendem que ele escreveu os pecados de todos que estavam ali ao redor querendo condenar aquela mulher desde aquela época até os dias de hoje os pecados ligados a área sexual nos escandalizam mais do que os outros mas para Deus não importa qual seja o tipo de pecado todos tem o mesmo peso de condenação o inferno é o mesmo para adúlteros ladrões mentirosos homicidas idólatras e etc o amor e a misericórdia de Deus são maiores do que a sua sede de justiça Deus tem maior prazer em perdoar do que em mandar alguém para o inferno a palavra diz que Deus amou tanto a humanidade que enviou Jesus para nos salvar não diz que ele desejou tanto fazer justiça que enviou seu filho em Ezequiel capítulo 18 verso 23 Deus diz que não tem prazer algum na morte do ímpio mas deseja que o pecador se converta dos seus caminhos e viva infelizmente nós somos como aqueles mestres da lei e como aqueles fariseus quando vemos uma situação de pecado queremos logo aplicar o rigor da lei e da punição esquecendo que somos igualmente pecadores enchemos as nossas mãos de pedras e vamos até Deus para que seja feita a justiça outra coisa que podemos aprender aqui é que a misericórdia do Senhor é infinita mas ela não nos permite continuar levando uma vida de pecado a palavra de Jesus para aquela mulher pecadora foi vá e não peques mais é preciso confessar se arrepender e abandonar o pecado eu quero orar por você Deus eu quero te pedir que o Senhor nos faça mais tolerantes independente da situação em que o pecador se encontre que nós aprendamos a não julgar para que não sejamos julgados assim como o Senhor nos perdoou e restaurou a nossa vida que possamos jogar fora as pedras do julgamento e da condenação e agirmos com compaixão e misericórdia é o que eu te peço em nome de Jesus amém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus não devemos concordar ou sermos coniventes com o pecado e quando for um pecado cometido por alguém que seja próximo a nós alguém com quem tenhamos algum grau de comunhão é nosso dever como cristãos alertar essa pessoa em relação a sua falta e as consequências que ela poderá experimentar pois o pecado nos afasta de Deus atrai maldição para a nossa vida e pode nos esfriar espiritualmente se tornando uma barreira entre nós e o Espírito Santo porém a maneira como nós abordamos alguém que está em pecado pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal portanto se você está chegando hoje seja bem-vindo seja bem-vinda faça parte dessa grande comunidade de fé que tem buscado se alimentar da palavra de Deus que tem buscado a presença do Espírito Santo através do conhecimento e da revelação da palavra eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais vidas para isso basta que você deixe o seu like aqui no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e se você é grato às mensagens Minuto com Deus a melhor maneira de você expressar essa gratidão é se tornando membro do canal assim você estará apoiando diretamente esse projeto Gálatas capítulo 6 versículo 1 está escrito irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado vocês vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão cuide-se porém cada um para que também não seja tentado Paulo usa as seguintes palavras nesse texto que foi lido vocês que são espirituais ou seja ele está falando para pessoas que tem discernimento espiritual pessoas que tem um grau de intimidade com Deus suficiente para saber quando alguém está cego e dominado pelas paixões do mundo ou quando alguém está sendo usado por satanás quem é espiritual não fala por si mesmo mas suas palavras são direcionadas pelo espírito santo por isso são carregadas de sabedoria e sua advertência vai produzir vida ela vai gerar arrependimento naquele que está em pecado quem é espiritual sabe que todos nós estamos sujeitos ao pecado e que não devemos nos orgulhar da nossa santidade se já fomos libertos em uma área na qual o nosso irmão ainda está lutando para se libertar isso não nos coloca em posição superior a ninguém apenas revela que a graça de Deus em nós foi derramada de forma abundante não temos como comparar a nossa luta contra as tentações com a luta de outras pessoas cada um é tentado de uma forma quando o espírito santo quiser usar a sua vida para repreender alguém a intenção da sua repreensão deve ser a restauração daquele que está afastado dos caminhos do senhor e não expor suas fraquezas ou diminui lo diante das pessoas jesus não faria isso ele não julgaria e nem condenaria de forma instantânea como a maioria de nós faz talvez ele dissesse aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra paulo diz que a repreensão deve ser feita com mansidão isso significa que ela é pacífica sem acusações quem usa o tom de acusação é o diabo ela deve ser sincera mas sem arrogância ou soberba e depois que repreender você não precisa sair comentando com ninguém é muito comum vermos irmãos falando mal uns dos outros e alguns até dizem assim eu vou comentar com você para a gente poder orar por ele ou por ela viu tenha misericórdia empatia talvez seja a atitude ideal que devemos ter antes de apontar o dedo para alguém tente se colocar no lugar da pessoa procure compreender porque ela agiu daquela maneira e lembre-se sempre de que qualquer um de nós pode cair para isso basta que estejamos de pé eu quero orar por você senhor meu deus e pai te agradecemos pela tua palavra e pelo teu amor pedimos perdão pelos nossos pecados deus e por todas as vezes que agimos de forma insensata e cruel quando tivemos a pretensão de apontar os pecados de outras pessoas como se nós mesmos fôssemos irrepreensíveis na nossa conduta que sejamos instrumentos de cura e de libertação em tuas mãos sabemos que as nossas palavras podem gerar vida ou morte portanto nos encha de sabedoria de compaixão e discernimento e nos use conforme a tua vontade para restaurar vidas que certamente são preciosas para o senhor eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nesses comentários e pedir que pela tua graça e misericórdia o senhor visite cada pessoa cada família aqui representada nas suas necessidades e que o senhor possa suprir cada uma delas segundo a tua vontade que o senhor restaure a vida desse casal ó Deus que tem passado por uma crise no seu relacionamento que o senhor traga de volta para casa aquele filho que abandonou a tua presença que o senhor dê vitória a esse irmão e essa irmã que tem lutado contra as enfermidades na sua vida que eles possam receber de ti a cura ou o milagre que estiverem buscando queremos ser vasos de honra e não de desonra nas tuas mãos eu peço que o senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão em busca de uma oportunidade que essa pessoa que está participando desse processo seletivo lá naquela empresa receba uma boa notícia ainda nessa semana a tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão sabemos que o nosso país passa por uma crise econômica e financeira e que é alto o índice de pessoas desempregadas mas também sabemos que tu és um Deus poderoso que não está sujeito a circunstâncias para poder agir em nosso favor por isso abençoe senhor esse irmão e essa irmã que buscam por uma recolocação no mercado de trabalho é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém compartilhe essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém baixe no seu celular o aplicativo minuto com Deus Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe